E aí galera, beleza? Teto Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, quero apresentar pra vocês uma network aqui pra vocês do canal, tá? Uma network que tá começando agora, quero apresentar os recursos dela aqui pra vocês Pra você avaliar, se você tá precisando de uma network e você quiser entrar, você entra, né? Vou aqui falar pra vocês da foto, pode ver que esse aqui é o site dela, o link vai estar na descrição do vídeo Pra vocês lerem depois um pouco melhor o que ela pode oferecer e tal Eu vou falar aqui os recursos dela, que ela pode oferecer ao parceiro Bom, primeiramente ela vai oferecer um banner, tá? E também um avatar que é feito pra qualquer canal da rede Então qualquer canal tem direito a um banner e um avatar Você vai receber de 2 a 10 dólares a cada mil views, tá? Esse valor não é um valor fixo, não existe valor fixo em CPM, né? Que é o valor por mil visualizações O pagamento mínimo é quando atingir 1 dólar, tá? Tem uma biblioteca grátis exclusiva aos parceiros Tem um painel também 100% em português, para que vocês possam acompanhar os lucros, né? Caso entrarem Tem um suporte também muito bacana, que também vai ajudar a todos os parceiros da network Aqui no menu você vai ter as vantagens e benefícios, que será essa página onde eu mostrei pra vocês Outra coisa muito interessante, galera, é que o have share dela é muito bacana Aqui ó, seja parceiro Aqui você vai ter os termos de serviço, tá? É um contrato, é muito importante que você leia tudo isso aqui Leia assim atentamente, porque a partir do momento que você fala que você quer aceitar esse contrato Você estará preso a ele É um ano de contrato, tá? Então, se você assinou com essa network e gostou dela, você só pode sair daqui a um ano O have share dela é muito interessante, porque A divisão de receitas fica 85% para você, dono do canal E 15% para o network Acredito que seja uma divisão muito interessante Bom, pra preencher o formulário é muito simples Primeiro você vai colocar aqui o seu e-mail, você pode ver que está tudo em português Depois você vai colocar o seu nome e sobrenome E depois você vai preencher aqui em canal do YouTube com o link do seu canal Em seguida você vai aceitar aqui os termos de serviço e a divisão de receita, tá? Vai clicar aqui, mas antes de clicar aqui, por favor Antes de clicar aqui, leia atentamente este contrato Link do canal você pode colocar também HTTPS, link completo, tá? Você enviou o formulário, quantos dias você vai responder? Até 3 dias, tá? Então, o que você faz? Aqui você coloca o seu melhor e-mail Daqui uns 3 dias, mais ou menos, você pode ver que aqui a resposta é em até 3 dias úteis Eles vão te responder, tá? E partir para colocar você na network ou não Se aceitam ou não Os requisitos que a network vai avaliar para você estar nela É ter um bom conteúdo Não ter uma network E também não ter aviso de direitos autorais O número de visualizações inscritos também não valem de nada, tá? Então, o que eles focam mesmo é a qualidade do conteúdo Se você quiser tirar uma dúvida com eles no Skype é Foton.br Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo para vocês E é isso, tá pessoal? Explicando para vocês o que é uma network e por que é importante Uma network é bom que você escolha com muita cautela Por quê? Porque a network, se você tem um canal no YouTube E está pensando em se profissionalizar Você tem uma network muito importante Ela vai cuidar do seu AdSense Vai cuidar também dos avisos autorais Vai te dar um suporte Referente a tudo que você tiver de dúvida Então é um serviço Que é muito interessante para você ter no seu canal E é isso então Tá certo galera? O link do site estará na descrição do vídeo para vocês E nos vemos então no próximo vídeo Um grande abraço Por hoje é só Eu fui! Tchau Tchau